Fala Youtube, ForteBite61 acessado ao usar o spray ave do sol em uma cachoeira congelada Galera, o spray ave do sol é esse aqui do level 26, tá? Spray do level 26 do passe de batalha, você tem que estar usando ele, então recomendo você vir aqui, ó Bota ele no lugar de alguma emote sua, já deixa ele aqui na barra de atalho, tá? Bom, pessoal, cachoeira congelada é fácil de achar, né? A cachoeira fica no barco Viking, pra quem não sabe, barco Viking, fica aqui no quadrado B6, tá? Quadrado B6, ó, você pode ver aqui, dando zoom, você vai ver que tem a cachoeira aqui A gente tem que cair no meio dela, tá? Não embaixo, mas não em cima, no meio ali, no andar do meio ali, onde eu tô piscando Passando aqui pelas pegadas do monstro louco, né? Que acabou de fugir Vamos ver as pegadas aí, Lucas E aqui, ó, você vai encontrar o Forte Bight, tá? Porém, tem que usar... Ih, rapaz Pera aí, segura aí, para de desviar Tem que usar o spray, né? Então vamos lá, vamos usar o spray Beleza, usou o spray Segurou o botão, pegou o Forte Bight, bem fácil, né, galera? É isso, se você gostou do vídeo, deixa o like zambolado Se esse vídeo te ajudou, deixa o like A gente se vê no próximo, valeu, falows, fui! A gente se vê no próximo